Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar do monge encontrado lá na Mongólia com mais de 200 anos que eles dizem que pode estar vivo. Solta a vinheta, Ana! Sombrados, foi uma das notícias mais pedidas. Chegaram vários e-mails para mim pedindo para eu falar da história desse monge. Inicialmente, soltaram a notícia que encontraram o corpo de um monge que, aproximadamente, eles calculavam que tinha 200 anos lá na Mongólia que ele estava sendo roubado. Uma pessoa roubou esse corpo e ia vender no mercado negro. Só que ela foi presa. Era um corpo de um monge, estava na famosa posição de Lótus. Só que aí passou o dia, o médico do Lalai Lama falou Não, meu amigo, ele pode estar vivo. Esse monge, na verdade, pode estar vivo. Ele está mais perto do nível do Buda que tem, que é o Tukidang. E ele diz que ele já trabalhou com alguns casos de monges que chegaram a esse estágio. E que, decorrendo o tempo, eles ficam nessa posição, eles vão definhando. Vai sobrando somente unhas, cabelos. E que a pessoa que consegue passar por três semanas nesse estágio de meditação, ou as outras pessoas veem, tipo, um arco-íris em volta dele. Eles dizem que ele está em estado de corpo de arco-íris, bem próximo de se tornar Buda. Você acredita nisso? Pois existem casos incríveis, como o vídeo especial que eu fiz sobre o Dashi Dorsi Tigalei Evi. O nome aqui eu não sei falar, mas é Itigailauf, se eu não me engano. Porque um cara escreveu pra mim como eu deveria falar. Ah, ele está na Rússia. É um monge também. E ele entrou em estado de meditação profunda. E ele está na posição de Lótus. Ele foi encontrado. E o mais intrigante é que ele está como se estivesse vivo. Os seus músculos estão flexíveis. Ele está na posiçãozinha de Lótus, assim, conforme as fotos que eu estou passando aqui atrás. E até o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já foi lá conversar com ele e com os outros monges no ano de 2010. Vale a pena assistir esse vídeo. Link na descrição. Vou contar a história inteirinha desse monge aqui do Itigailauf. Outro caso interessante está acontecendo na Índia. Até a justiça vai ter que decidir se o cara está morto ou não. O líder espiritual Sri Maharaj. O que acontece? Os seguidores dele dizem que ele está em estado de meditação desde janeiro de 2014. Os familiares desse líder espiritual falaram, não, o cara morreu, pô, deixa a gente enterrar. Os seguidores, não, você não vai enterrar. Ele não está morto, ele está meditando. A justiça indiana vai ter que decidir esse caso. Mas existe um pequeno problema chamado 370 milhões de dólares por trás do assunto. Esse líder espiritual tinha 370 milhões de dólares aí. Que ele arrecadou ao longo do período que ele estava vivo. Ou a família está querendo dinheiro, né? Que aí vai destinado para eles. E os seguidores não querem dar o dinheiro. Eles querem continuar lá, usufruindo desse dinheiro e mantendo aí o... Sei lá como é que chama aí a... O templo aí desse líder espiritual que ele criou essa ordem aí, o Sri Maharaj. Então esses casos de meditação, meus amigos assombrados, eles são interessantes e acontecem. Você que me assiste e entende um pouco mais da doutrina budista, me auxilie aí. Coloca aí nas opiniões, falando aí do que é esse Tukidan. Se realmente pode acontecer isso. Porque é fenomenal. Fenomenal isso daí. Se esse monge... Com certeza esse monge não vai levantar e andar. Ele está todo atrofiado já, né? Depois de tantos anos. Ele estava mantido em couro de vaca. Mas será que ele está vivo assim? Consciência dele, ele está ainda meditando? Deixem suas opiniões. Até mais, assombrado!